O e-mail da Lu veio dizendo, Mônica, é o seguinte, eu tenho 22 anos, eu moro há dois anos com um rapaz que parece que não quer um compromisso, não tá falando em casar, e eu já tô meio preocupada. Só que outro dia eu peguei ele conversando com uma garota numa rede social. E fiquei pensando, será que ele quer essa vida mole, assim? Ou ele quer algum compromisso? Será que ele quer ficar, viver assim? Mônica, o que você acha? Você acha que eu tô perdendo tempo, Lu? Eu acho que você tem que falar com ele, não tão claramente, assim, me encostando na parede, mas saber qual é a dele e se ajustar a esse pensamento. É o que você quer? Quer dar mais um tempo? Ver qual é? Ver se conhece? Porque também apertar o rapaz, casar agora, e ele ficar nessa de ter outras pessoas também, certamente não vai ser uma coisa que você queira. Mas eu tô aqui com uma pessoa que pode falar bastante sobre isso, que é o psicólogo e psicoterapeuta Roberto Sávio. Sávio, o que a gente fala pra Lu? O cara tá enrolando ela ou não? Perfeito, perfeito. Ótimas perguntas, ótimas colocações. Então é uma boa pergunta que ela pode fazer pra ele mesmo, né? O que realmente ele tá querendo? Quais são os planejamentos dele? O que ele tá almejando com ela, com a vida? E também, isso ela vai perguntar pra ela também. O que me faz lembrar dos tempos remotos lá da filosofia, quando que as pessoas não sabiam sobre a verdade, não indagavam, entrava-se um aspecto de mitos, começava a gerar várias histórias, fantasias, mitologias, mas nunca se chegava à verdade, né? Então Sócrates vai dizer assim, a primeira coisa pra conhecer a si mesmo, dela ter definido bem o que ela quer também. Ela quer estar com ele, com ela, que ela quer casar, ela quer casar agora, e aí ela questiona-o também. E aí, mais à frente na história, vem Jesus e fala também assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ela busca a verdade, o que que tá rolando no coração dele. Ele tá afim de namorar, ele tá afim de ficar solteiro, ele tá afim de casar. E aí vai ter as outras questões, se eles estão dispostos a fazer isso juntos também, se é o momento, se tá havendo um encontro de ideias, de emoções, de sentimentos aí, se há uma compatibilidade. Eu acho que é por aí, a indagação que ela tá fazendo, e ela chegar até ele. Isso não é pressão não, né? Chegar até ele não é pressionar não. De jeito nenhum, no relacionamento, a comunicação é uma coluna. Então, ter clareza do que que está acontecendo naquele que me acompanha, é fundamental, pra que ande bem. E até mesmo, se ela pretende casar com ele, é desde as pequenas coisas, o ideal, né? Ela ir questionando, conversando, e colocar tudo em panos limpos, em panos claros, colocar aí debaixo de um holoforte e trazer à luz a todas essas questões. Sabe, brigadão, eu acho que você também deu uma luz aqui pra Lu. E, Mônica, é o seguinte, é pra isso, é pra você abrir o coração, perguntar, tirar dúvidas. Tem uma amiga aqui, e bons amigos, e bons conselhos. Valeu. E, Mônica, é o seguinte, é pra você abrir o coração.